Muitas vezes o presente é o reflexo do passado e no jogo da apresentação, Futebol Clube do Porto e Newcastle resolveram relembrar alguém que deixou uma marca em ambos os clubes. Sir Bobby Robson foi um penageado por todos os jogadores e também por um estádio do Dragão, com milhares de adeptos. Diogo Leite foi a única cara nova lançada por Sérgio Conceição no 11 inicial e foi ele aos dois minutos. A dar o primeiro sinal de perigo. Matt Rischi respondeu aos quatro minutos, mas era o Futebol Clube do Porto com um sinal mais da partida em dia da apresentação e Abubakar esteve em destaque nestes dois lances. À passagem da meia hora, Sérgio Oliveira viu Edlin tirar-lhe o golo em cima da linha. Aos 39 entrou e bem em cena Iker Casillas. E depois foram precisos dois para travar uma oportunidade soberana que estava nos pés de Abubakar. Tudo empatado a zero ao intervalo e o resultado podia ter logo sofrido alterações nos primeiros minutos da segunda parte. Sérgio Oliveira de Livre fez a bola em bater com o estrondo na baliza defendida por Duke Bravka. Na mancha, o guarda-redes do Newcastle voltou a ser protagonista. A bola ainda chegou mesmo a entrar na baliza dos ingleses, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Tanta pressão no ataque e aos 60 minutos o estádio voltou a levantar-se. Duke Bravka defende e na recarga é a trava a impedir o primeiro festejo da noite. Com o Newcastle encostado às cordas, Corona fez tudo bem feito e Soares obrigou Duke Bravka a mais uma defesa para a fotografia. Sérgio Conceição utilizou todos os jogadores inscritos na ficha de jogo e os instantes finais foram de verdadeiros sobressaltos no estádio do Dragão. Em três minutos, o Futebol Clube do Porto podia ter resolvido o encontro. Três ocasiões soberanas para desfazer o nulo, que teimou em manter-se até ao final do encontro. E vai direto à baliza do Newcastle. A ponta perto do campo por o foco do Porto.